O réu Cassiano Araújo Silva, acusado de matar a jovem Kézia Alves Bezerra, de 17 anos, no dia 18 de novembro de 2017, em Orilândia do Norte, pegou pena máxima de 23 anos de reclusão em regime fechado, no Tribunal do Júri, na última sexta-feira, dia 3 de dezembro, no Fórum da Comarca de Orilândia do Norte. O julgamento, que durou cerca de sete horas, foi bastante tenso, pois a família da jovem, morta pelo ex-namorado na época, esteve presente, vestidos com camisetas estampadas com as fotos da moça, viva e morta com o rosto desfigurado. Foi dessa forma que o corpo da jovem Kézia foi encontrado numa área de mata, próximo ao aeroporto da cidade, com parte do rosto desfigurado. O corpo da jovem foi descoberto por moradores da área na manhã do dia 19, e o estado do rosto da jovem chocou até os policiais que estiveram no local. Parte dos ossos da face estavam aparentes. Durante o julgamento, Cassiano negou que cometeu o assassinato contra Kézia, e sua defesa fez as alegações baseadas no fato de que só uma terceira pessoa, já morta, poderia desvendar este crime, pois o mesmo também teria sido visto com a jovem em uma danceteria da cidade. Mas isso não foi suficiente para convencer os jurados, que já tinham ouvido o promotor de justiça, que sustentou que Cassiano seria a única pessoa interessada em matar a ex-namorada, e decidiram pela condenação do réu. No final, o juiz que conduziu o júri deu a sentença, e Cassiano foi condenado a 23 anos de reclusão em regime fechado. Para a mãe da jovem morta pelo ex-namorado, a condenação do réu é um alívio para todos. A dona Lucivânia Alves é mãe da vítima, da Kézia, e acompanha esse julgamento com muita ansiedade e com muito desejo de justiça, né, Lucivânia? Isso. Quatro anos se passaram, né? E nós esperando na justiça, né, porque todo mundo sabe que foi um crime, né, na época que promoveu a cidade de Ourilândia. E para mim não está sendo fácil, gente. Quando a gente perde um fio, é um pedaço da gente, né, que vai embora. Então, é que eu peço que a justiça aqui da terra, né, colabora, seja feita, né? Não tenho muito para falar. Estou hoje com a condenação do Cassiano. Para vocês da família, não vai apagar, né, o sentimento de mãe, de pai, de familiar, mas um pouco de peso dos ombros vai sair hoje. Um pouco de alívio, né, para nós, né, porque muitas das vezes acontece um caso que nem esse aí, né, e a justiça não é feita, né? Passa, passa anos e anos esperando e não acontece, né? Então, quatro anos se passou e eu creio que a justiça, né, hoje vai ser feita, né? Primeiramente a justiça de Deus, que essa nunca falha, mas a da terra também, né, eu sei que vai ser feita, né? Então, fica aí o sentimento de mãe.